A minha alma estava longe do caminho do céu Eu é a fé que Deus preside meu pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Deus teve sua mão para mim Quando Jesus estendeu sua mão Quando Ele estendeu sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Não sei, Jesus, poder estendeu sua mão para mim Música 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 Outro aqui que se identificou O rei está voltando Esse é o nome dele, amém Deus te abençoe, irmão O rei está voltando Abraço pra você Diz boa tarde com Jesus Paz seja com todos Amém Isso nos abençoa, meu irmão Irmã Conceição Rodrigues Lá de Porto Ferreira No estado de São Paulo Ela diz Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Que nos abençoa todas as manhãs Com nossos amados pastores E amadas irmãs Amém Irmã Geralda Oliveira Também comentou aqui Amanheceu com Jesus A paz do Senhor Pastor Cleuson E toda a equipe abençoada Abençoada por Deus Que este amor maravilhoso Continue nos vossos corações Breve Jesus voltará Que Deus abençoe a todos vocês Neste dia maravilhoso Em nome de Jesus Eu agradeço a Deus Por esta equipe abençoada Que tem nos ajudado Em muito Tem nos ajudado muito Nas orações Amém Deus te abençoe Também a irmã Ana Ferreira Pires Irmã Meire Alves Todos comentando aqui Irmão Antônio Irmão Geraldo Antônio Pereira Bom dia com Jesus Cristo Pastor Cleuson Pastor Mauro E toda a família abençoada Deus O Senhor É a força da nossa vida Amém Todos vocês Irmã Luciane Tamajura Irmã Lucinéia Silva Rogério Irmã Marta Souza E todos os demais Nosso abraço Abraço Deus os abençoe No nome do Senhor Jesus Cristo Nós temos uma escritura Para esta manhã Está em São Mateus capítulo 4 Também uma escritura Muito conhecida Mas Deus vai nos abençoar Com esta escritura conhecida Que é conhecida Mas não fica velha Sempre está nova Para nós A palavra de Deus Não fica velha Sempre se renova Todas as vezes que nós lemos Nós somos abençoados É como o maná Lá do deserto Lembra do maná Que caía para os filhos de Israel Lá no livro de Êxodo O maná caía E aquele maná Não podia servir Para o próximo dia É O maná não podia servir Para o próximo dia Era só para aquele dia Então eles comiam Se alimentavam E no outro dia Tinha maná de novo Né Esta palavra De uma certa forma Nós podemos fazer Essa aplicação A palavra de Deus Ela não fica velha Todos os dias Ela está nova Ela se renova Todos os dias Todos os dias Para nós São Mateus capítulo 4 Versículo 1 Até o 11 A tentação de Jesus Então foi conduzido Jesus pelo espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo E tendo jejuado Quarenta dias E quarenta noites Depois teve fome E chegando-se a ele O tentador Disse Se tu és Filho de Deus Manda que estas pedras Se tornem em pães Ele porém Respondendo disse Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Então o diabo Transformou Transportou As cidades Então o diabo O transportou A cidade santa E o colocou Sobre o pináculo Do templo E disse-lhe Se tu és filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Aos teus anjos Dar a ordem A teu respeito E tomar-te-ão Nas mãos Para que nunca Tropeces Em alguma pedra E disse-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás Não tentarás o Senhor Teu Deus E só a ele Servirás Então o diabo Deixou E eis que chegaram Os anjos E o serviram Amém Que Deus abençoe Vivifica A leitura Da tua palavra Em nossos corações Amém Nós vemos aqui Essa história Como eu disse Já bastante conhecida Mas aqui nós podemos tirar Muitas lições Jesus sendo Conduzido pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo De repente Jesus Nas mãos do diabo Jesus sendo levado De um lado para o outro Pelo diabo Sendo tentado Jesus teve o seu momento De ser tentado Só que Com uma diferença Jesus teve o seu momento De ser tentado Mas em todas as suas tentações Ele foi vitorioso Ele venceu Todas as suas Provações E assim Nós podemos nos colocar E assim pode ser aplicado A nós também Nós não somos Pessoas derrotadas Nós não entramos Em uma guerra Para perder Podemos dizer assim Com convicção Com convicção Eu não entrei Nesta guerra Para perder Eu não fui colocado Neste problema Para Ser entregue A este problema Para ser vencido Não De jeito nenhum Eu entrei Eu fui colocado Nisso É porque Deus Confia em mim Deus confia Deus sabe Que eu vou conseguir Vencer este problema Esta batalha Há um dizer popular Que Deus não dá O frio maior Do que a coberta Deus não dá O frio maior Do que o cobertor É um dizer popular Mas pode ser aplicado Deus não te dá Uma luta maior Do que A força Que ele vai te dar Para vencer Porque de nós mesmos Nós não temos forças Mas ele te dará A força Ele que Ele que te permitiu Entrar neste problema Então ele te dará A condição Para vencer Foi assim com Jesus Ele sendo o próprio Deus Foi conduzido pelo Espírito Para ser tentado Mas Jesus iria vencer Claro que ele iria vencer Jesus Depois de ter jejuado Quarenta dias E quarenta noites Teve fome E a tentação de Jesus Foi lá Naquele ponto Que estava mexendo Com Jesus A fome Começou por ali O diabo já foi Logo naquele ponto Naquele ponto fraco Aquele era Um ponto fraco De Jesus Naquele momento Porque ele estava Com fome Fisiologicamente falando Podemos aplicar Ele estava com fome Então o diabo Foi lá Naquele ponto É Se tu és filho de Deus Disse o diabo Manda que essas pedras Se tornem pães Mas Jesus poderia dizer Mas na fome que eu estou Na fome que eu estou Isso é Isso é fácil Posso sim fazer E fazer aquelas pedras Se tornarem pães E comer Mas se Jesus Tivesse feito isso Ele estava Obedecendo o diabo Ele estava nas mãos Do inimigo E obedecendo o inimigo E não é isso Que Deus quer de nós Esta mensagem Ficou para nós Como uma grande lição Deus coloca Deus permite Que nós entramos Em determinadas provas Em determinadas tentações Em determinados desertos Não para ficar Nas mãos do diabo Não para obedecer O diabo Mas para obedecer A Deus Mas para vencer O diabo Em todas as suas Circunstâncias É Manda que essas pedras Se tornem pães Mas eu estou com fome Posso fazer Posso sim Ele multiplicou Cinco pães Dois peixinhos Fazer uma pedra Se tornarem pão É Não seria nada demais Para ele Mas Jesus disse Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca De Deus Já estava Quarenta dias E quarenta noites Se alimentando De que? Da palavra Se alimentando Da presença de Deus Se alimentando Do espírito Podia sim Podia aguentar E vencer Aquela tentação Aquela luta Então nós vemos Aqui irmãos Não precisamos Continuar A releitura Mas nós vemos Aqui um resumo De que Jesus Venceu Pela palavra Se Jesus Tivesse simplesmente Utilizado Seu poder Tivesse levantado A mão E tivesse exterminado O diabo Naquele momento Talvez hoje Nós estaríamos Em uma situação Muito complicada Porque nós Nós não poderíamos E o que nós temos Em nossas mãos Nós temos A palavra De Deus Em nossas mãos Isso te ajuda A vencer Jesus venceu Pela palavra Hoje nós temos Hoje nós temos A palavra Então nós Também Venceremos Então nós também Podemos usar a palavra E vencer Isso nos anima Isso nos dá força Isso nos fortalece Jesus criou O mundo Gênesis Capítulo 1 Versículo 1 e 2 E a terra Era sem forma E vazia E o Espírito De Deus Parava Sobre a face Das águas E Havia trevas Na face Do abismo E Deus Disse Haja luz E houve luz Desde o princípio Irmãos Nós vemos Deus trabalhando Com a palavra Aí nós temos Aprendido Nós temos Que ter cuidado Com o que nós falamos Que as nossas palavras Têm poder Não é isso Que nós temos Aprendido Sim Porque as nossas Palavras Têm poder E tem mesmo Tem mesmo Porque dentro De nós Dentro desse peito Tão fraco Habita Palpita Melhor dizendo Palpita Um coração Onde habita O Espírito Santo Embora Nós sejamos Seres Mortais Humanos Frágeis Mas lembre-se disso Irmão Dentro deste peito Tão fraco Palpita Um coração Onde habita O Espírito Santo Dentro de você Habita O Espírito Santo Então o que você fala Tem poder O que você fala Vai acontecer Desde que esteja De acordo Com a palavra De Deus Se você fala Se você tem fé Naquilo que você falou Se você fala Conforme a palavra De Deus Ah irmãos Aquilo vai acontecer Porque Deus está Obrigado Para com sua palavra É Aqui na mensagem Há um homem Aqui que pode Acender a luz O profeta Diz aqui No parágrafo 77 Ele diz Toda vida Natural Vem Por sua Palavra Falada É Se ele não Falar a palavra A nosso favor Nada acontece Se ele não Falar a palavra A nosso favor Usando homens Ele usa homens Vombrana diz Ele não tem Outras mãos E outros pés Aqui na terra Não ser os nossos Ele não tem Outra boca Aqui na terra Não ser as nossas Toda vida natural Vem por sua Palavra Falada Assim foi Na fundação Do mundo Assim foi E o sol É a sua Palavra Falada Ele disse Que criou Uma Grande luz Nos céus Para o dia E uma luz Menor Para a noite Está vendo? Gênesis capítulo 1 E toda Vida natural Tem de vir Pela palavra Falada De Deus Foi assim No princípio E não é Diferente Hoje Uma flor Não pode Crescer Sem que A luz Da palavra Falada De Deus Brilhe Sobre Ela Olha os detalhes Pois o sol É a palavra Falada De Deus Veja isso Irmãos Qual maravilhoso Essas coisas Uma luz Uma flor Não pode Nascer Sem a palavra De Deus E o sol É a palavra De Deus A própria Sementinha É a palavra De Deus Porque Deus Criou As árvores Deus criou A vegetação Verde E diz Multiplicai-vos Multiplicai E encher A terra Produza Conforme A sua Espécie Não foi Assim que Aconteceu Produza Conforme A sua Espécie Aquilo Foi a palavra Falada É Ele disse Haja luz Está vendo É a vida Falada De Deus E não importa O quanto as pessoas Tratem De dizer Isto E isto Ou aquilo Ainda Permanece O mesmo Você Tem De ter Este Sol Assim A vida Natural Pode somente Vir pela Palavra De Deus A palavra Falada E a vida Espiritual Vida Eterna Pode somente Vir pela Palavra Pela Vida Falada De Deus A vida Era O Filho Desta Vez Nele Está A luz Nele Não Há Trevas E Ele É a Luz Falada De Deus Está Correto Amém A palavra Falada De Deus Pois No princípio Era o Verbo E o Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus E Ela É Para Sempre Deus Está Vendo E Se Necessita De Luz Da Luz De Deus Para A Atingir A Terra Para Fazê-la Viver Aqui Está O Que Ele Falou Se Necessita Da Luz De Deus Para Atingir A Para Atingir A Palavra Para Fazê-la Viver Aqui Está Aqui Está O Que Ele Falou Aqui Na Bíblia Agora Deixe A Luz Brilhar Deixe A Palavra Falar Deixe A Luz Brilhar Amém Deixe A Luz Brilhar A Luz A Luz O Sol Da Justiça Trará Cada Palavra A Sua Posição Correto Em Seu Tempo Amém Veja Você Quando Chega O Tempo Tem Que Acontecer Às Vezes Esse Grãozinho Jaz Na Terra Inativo Durante Todo Inverno Como Semente De Trigo Inverno Acabamos De Passar Aqui Na Nossa Região No Centro Oeste Acabamos De Passar Por Um Período De Seca E A Vegetação Estava Morta A Vegetação Morreu E Quando Olhávamos Para Os Pastos Para Vegetação Talvez Alguém Poderia Pensar Não Há Mais Esperança Morreu Tudo Mas Ali Havia Uma Sementinha Ali Naquela Terra Tinha Uma Sementinha Ah Semeado Na Caiu O O Sol O O Brilhou Tem Que Florescer Eu Fiz Uma Viagem Recentemente Cerca De Duas Semanas E Vi Como Os Agricultores Estão Já Estão Preparando A Terra Já Estão Jogando Colocando A Semente Na Terra Porque A Chuva Começou A Cair O Sol Brilhando Aquilo Tem Que Nascer Aquilo Tem Que Florescer Ah Irmãos Assim É Com Cristão O Cristão Tem Uma Sementinha E Quando Você Precisar Disso Quando Sol Brilhar Quando A Chuva Cair Isso Florescerá Em Forma De Bênçãos A Nosso Favor Lembre-se Você Tem A Palavra De Deus Lembre-se Você Tem O Sol Da Justiça Brilhando Sobre Você E Nada Pode Impedir A Sua Benção Nada Pode Impedir Com E Produz Uma Nova Semente E Assim É Com A Sua Vida Nada Impedirá Que Você Seja Abençoado Neste Dia Senhor Jesus Nós Rogamos As Tuas Bênçãos Em Favor De Todos Os Amados Irmãos Que Estão Conosco Aqueles Que Dedicam Suas Vidas Aqueles Que Tem Uma Sementinha Dentro De Si Uma Sementinha Da Palavra De Deus Senhor Pedimos Ao Senhor Que O Olhando Em Favor De Cada Um No Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Deus Os Abençoe Um Grande Abraço E Até A Próxima Oportunidade Aditosa Cidade Deve Ser Linda Se Eu Pudesse Eu Iria Pra Lá Agora Coral Vira O Senhor Frente A Frente Cantaria Naquele Imenso Coral Veria Anjos Iquerobis Ali Reunidos Cantando As Amas Ao Vem Breve Este Meu Pensamento Será Realidade Pois Pra Lá Voarei Veria Ainda Aqueles Discípulos Que Andaram Por aqui Pregando A Palavra Imagine Abraçar Paulo E Tiago Ver João Abraão Isaac Jacó Veria Anjos Iquerobis Ali Reunidos Reunidos Cantando As Amas Alguém Breve Este Meu Pensamento Será Realidade Pois Pra Lá Voarei Irmãos Se Ficarmos Em Comunhão Com Cristo Naquela Linda Cidade Nós Iremos Morar Veremos O Senhor Frente A Frente Cantaremos Naquele Imenso Coral Breve Virá Breve Virá Breve Jesus Voltará Breve Virá Breve Virá Breve Jesus Voltará Breve Este Meu Pensamento Será Realidade Mal Com Presente Livá Vá Virá Vá 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 Virá Cantando as canas ao reino Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre, amém